Bom, o que nós vamos ver agora é evitar duplicadas, tá? Qual é o sentido disso? Vamos supor, vou entrar nessa pasta aqui. Essa pasta, ela tem a bibliografia de um colega que eu acompanho, então tudo que ele escreve eu estou sempre acompanhando. Se eu selecionar esse artigo, por exemplo, e vir em notas, eu tenho aqui várias notas e anotações que eu fiz nesse artigo. E se eu criar uma outra pasta e colocar esse mesmo artigo, é possível que ele não reconheça que é o mesmo artigo e não coloque essas notas ou anotações. Ou seja, eu tenho uma duplicata, ele entende isso como um artigo e na outra pasta entende como se fosse outro artigo. E o que eu perco é essas anotações que eu já fiz. Depois de dois ou três anos fica difícil se lembrar quais artigos você tem ou não anotações. Então, como é que você faz para evitar duplicadas? Primeiro, sempre insira os artigos com os identificadores digitais. Isso é sempre muito importante você trabalhar com identificadores digitais. Quem não estiver muito familiarizado com isso aí, dá uma lida no post identificadores digitais. Depois disso, você vem aqui em ferramentas e clica em checar duplicatas, ok? E daí você coloca aqui, desculpe, em todos os documentos, tá? Antes eu estava checando só as duplicatas desta pasta, tá? Então, estava aqui Bertrand, aí eu vim aqui, checar duplicatas, ele checou as duplicatas só dessa pasta. Então, eu vou colocar aqui em todos os documentos, ferramentas, checar duplicatas. Então, ele achou essas duplicatas no documento, tá? O que que é a segunda maceta que eu acho super importante? Ele te diz aqui o grau de confiança, tá? Que você tem. Então, aqui nós temos um grau de confiança menor e aqui nós temos um grau de confiança maior. Porém, o que você tem que ter bastante confiança, o que vale mesmo, é o identificador digital. Então, aqui ele está mostrando quais são os dados, né? Que realmente são iguais, no caso é quase tudo. Mas o que você tem que confiar mais é isso aqui, ó, tá? Então, o identificador digital é o mesmo. Não existem dois documentos com o mesmo identificador digital. Esse é o CPF dele. Então, quando você realmente tem esse identificador digital semelhante, aí você não precisa ter medo. Você vem aqui, confirma a união dos documentos, né? E você vai somar os dois e eles vão ficar todas com a mesma nota e mesmas anotações, tá vendo? Então, isso aqui será colocado para todos os documentos que estejam em qualquer pasta. Confirmei e agora ele uniu aqueles documentos e você vai conferindo isso um por um, tá? Se por acaso você chegar aqui e você estiver num documento qualquer, você vem em detalhes e observa que no identificador digital não há coincidência, no caso aqui houve. Mas se não houver, verifique com muita atenção para ver se realmente é o mesmo documento. Ok? Essas são as dicas para você manter em ordem a tua biblioteca digital.